O meu disse em jacuzzi, mas isso é exclusivo então, Neo Não aplique a você, não se use, nem tudo que vai e volta É tipo um bumerangue, a menos que tiver alguém do outro lado Então, tem uma notícia, Neo, RJ, mas é esse Seu bumerangue foi roubado, surpreso ou não? Você tá tenso, esse é o meu momento, eu vou falar pra tu Me olha no meu olho, eu tô em todo lado, não tem como fugir Eu tô tipo um canguru na Austrália, então vai com calma, amigo Você não tá na Oceania, o tempo não tá ao contrário Já que ele tá se sentindo no Japão, eu vou comprar pra Tóquia a passagem desse otário Calma, que é a passagem desse otário, que teve o carburado e representa o folclore Ele é meu fã, falou que vai roubar meu bumerangue, aproveita e gravou mais um story Isso que vai acontecer agora, amigo, você sabe que você é um cuzão A sua postura é de landerão, você quer roubar malandro porque tá se sentindo malandrão Você sabe que a comprensa é a mesma, a rima é a coerça independente do estado Ele começou com o flow cantado, isso não é onde vai se o Brasil começa a rima arrombado E eu rimo também, é, é só você que é limitado É que toda vez que eu canto e canto e canto e canto Faço freestyle na frente do MC, ele sempre fica assustado Você não entende, tá? Esse aqui é o The Voice do Brasil, mas eu pus o palco no mesmo lugar Você falou que não tinha batalha pra dar Mas esse é um mar de monstro, não tem como eu me afogar No fundo do quarto eu já me senti frustrado Só que eu quero que essa plateia me ouça Realmente ele falou que eu fiquei assustado Só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força Então quero que você se dane Isso não é Miami, pra que eles me ouçam Você falou que vai roubar o meu cordão Rimo pra madame ver aí, não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa Mas é melhor não se julgir, ela sempre vai segurar É tipo Monstros S.A. Cuidado, abriu a porta errada, agora não tem como mais voltar Cê tá ligado que esse é o caminho só Gelo da neve, eu não sou monstro do Ártico É o Frost Boy Que bota bem, não tem pessoa que não deve É o Frost Boy que vai se frustrar Porque não entende quando eu faço R.A.P Quando eu abro a porta não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão e lá é que você vai se fuder Aê, tudo bem? Amigo, você sabe que hoje eu tô na escolta Porque o rap sempre foi reviravolta Eu entrei nisso de cabeça, quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então assiste o Wicked Body Tem mais 500 realidades sem que o Neo não saia o campeão Impossível Sabe que o Dudu é sempre incrível Midnight Gospel, mais um podcast E aí meu amigo, esse papinho foi incrível A rima dele até foi verdadeira Só que esse MC eu vou botar na geladeira Realmente eu tive 500 oportunidades E eu fiz acontecendo aqui com a décima primeira Isso que é a verdade Aí meu amigo, você sabe eu fui verdadeiro Eu posso ter perdido, eu posso ter vencido Pra lever sua cabeça lá pro Rio de Janeiro Sinceramente, mano, na moral Eu vou fazendo rima E um salve pra minha coroa Não sei se o terceiro round foi justo Mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa Então as pessoas que acreditarem em mim Antes do fim, tô na moral Fazendo outra realidade Através da minha verdade Encastrando rima no instrumental Eu, sem querer tudo é sob o impacto Mas o cacto eu encontro no deserto Tô conquistando meu espaço Matando esse cabaço Te dando um tiro, porrada e perto Cala a boca, não Eu esperava mais de tu Mas você deixou a esbo Não é questão de se acreditar Nem que o terceiro foi roubado, nego Eu só acredito em si mesmo Ou não bota o nome na praça Porque se você é assim A batalha é sem graça Já que já tinha perdido no primeiro round O resto pra você rimava só uma faça Não foi o terceiro Não foi o segundo A culpa não é de nenhum round, meu amigo Você já tinha perdido nessa batalha Muito antes de você for roubar comigo Você perdeu nessa batalha no hotel Você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro Quando você percebeu Que o real demônio da batalha Nunca perdeu no final do round sou eu O demônio é você Então põe seu rap na vitrine Quer namorar ou tô fazendo RB O demônio que teve coragem de assassinar o Constantini Então você vai ter que reconhecer Que namoro humano você sabe nessa linha Ô Dudu um salve pra minha rainha Pra quem mata o Constantini Esse cara se xinga Pode matar o Constantini Fala pra morte porque ela veio me visitar um dia E quando o Neo tava chegando Ela avisou Eu também correria Então não tenha medo Não tem segredo Nesse caminho mano me sinto em medo Como se fosse o Japão feudal Já que a morte não é uma opção É uma questão astral Mas Por que você tá falando tanto de morte Se a gente faz rap vai ficar vivo Realmente eu continuei correndo Porque ainda não aconselho o meu objetivo Mas quando eu alcançar Pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar E vou falar que hoje os pretos tão no topo A favela tá vencendo Tão em outro patamar Eu prefiro falar da morte Porque ela sempre tá no fim do plano A morte me persegue quando eu ando A morte me persegue quando acorde A morte sempre persegue quem amo A morte sempre persegue tudo que eu construo A morte sempre persegue o Neo No final da batida E é por isso que eu destruo Porque tudo que eu faço eu faço com vida Tudo que você faz faz com vida Só que na verdade você não é meu concorrente Tudo bem eles podem gritar Porque a minha ideia é mais pra frente Até porque Meu mano você sabe que na base eu vim pra improvisar Realmente a vida inteira A morte tá me perseguindo Mas quem disse que ela teve coragem de me matar Coragem ela teve Eu só não deixei Eu mandei buscar Igual o Neo Veio lá do Rio de Janeiro Mas agora eu te boto no seu lugar Ei Você entendeu pô? Todos os anjos estão cantando ao meu redor Mas nenhum deles cantaram a canção da morte Porque no final eu não posso mais correr só Filho é um moço que tá de volta Eu ando em meio perdido Na selva de mim mesmo Todo esse tempo não foi perdido Pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo Filho Isso aqui é bem mais que rima É bem mais que putalha Eu fazia isso antigamente Hoje em dia Eu não sei o que se passa Só rima o que passa na minha mente Não embaça Não passa na minha frente Se não atropela O pela que que tá a rimar? Muito tempo que você não faz diferente Mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são Ou os que nunca foram Ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando eu acobrar Eu tenho esquina Eu sou de venta de sofão E essa vida só que você tem o tiro Você tá ligado nessa base Te falo assim É que você falou que vai atropelar os pelas Sem uma inspiração que é boa Virando um zé carrinho É diferença Você sabe jogador Nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe que infelizmente Quando a base é trefe E demorou Façamos assim Dudu Tipo Dudu Bala Dudu Na sua cara você sabe Que você vai tomar Infelizmente você tá ligado Mano se se caiu na boca Mas você vai bombar E nessa base você sabe Mano certamente Vim para te falar É que eu tô fundo Você tá ligado Que você vai bombar Tipo Pombar Seu split flow tem muito suporte Tá ligado Tá ligado Mano isso que me irrita É muito tipo 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 Eu sou tipo Eu Tipo Que se for da USM Que tem referência Só cita Superstyle não excita Não tem vida Não tem nada disso Mas semana não estressa Fala que atropelo Na Fórmula 1 não existe seta Infelizmente moleque Você tá ligado Nessa base Certamente cegue a linha É que você fala Que meu flow tem muito suporte Quando você começou Me fala pra mim Se você não tinha Não Você já nasceu perfeito Falando pros cara Esse é o exemplo Que eu falo aqui pra tu Infelizmente você sabe Mano eu tenho que admitir Que essa porra é natural Aí Dudu Esse papo de falar de tempo É muito perca de tempo Por isso que eu sempre Repito tempo toda hora Hein Eu sei quando começa difícil Mas mesmo onde que não deve Que você começou agora Não Pedi pra começar isso que me motiva Acabando com o dedo Elevando também minha autoestima Agora eu vou te expulsar na pica Elevei meu conhecimento Virei uma máquina mortífera E pra você não vou perder E pode ter certeza Que eu vou surpreender Porque hoje e agora Eu cresci e tô robusto Acabo com você Seu fã clube vai ficar de lito Meu fã clube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos Isso é brinquedo de diversão Nem venha entrar no parque Não aguento o baque Que você não tem altura Quando o assunto é ataque Hein Você pode voltar com essa de estressar Você treinou pra caralho Mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei Meu nome na lista Eu botei você no seu lugar O meu fã clube vai ficar de fã Mas deixa eu te falar Por isso você não vai passar Porque minha rima é em praça Única pessoa que me coloca no lugar É dona Lede E ela tá em casa Hein Eu me lembro e mano agora eu não acompanho Então agora mano você fica sozinho Virei sua mãe desde quando Te ganhei e te botei no seu cantinho É nessa daqui que você perdeu Agora eu tenho que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu só sabe dos seis caminhos Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota Se é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo trancarrui Dessa aqui não vai passar Dessa daqui eu não vou passar Suave você vai se cutariar Você é eixo e eu sou Emanjá Você se fodeu porque aqui tá o mar Mas sabe que uma fita agora eu vou te explicar Mas sabe que Eman não traga obra prima Você é emanjá se fodeu Me chame de Michael Caldas a rima Então você vai se afogar Aquela história seja isso com todo CH Que foi desprejado no mar e não voltou Então Dudu não tem prenda Não importa em qual barquinho colocar CH Você não é uma oferenda Nem você pode aumentar a renda Mudar o status É tão prático que eu te coloco num prato Então e agora fica feio pra você Pois toda a história repete quando é você Ah, Dudu que não vai volta CH vai te mostrar por que Nunca ficou na escolta Eu treinei com César E ele é meu Deus Agora eu virei o Sayajin nível Deus Cê vai virar o Dudu E essa cor nesse boné também pode ser azul Sabe por que te mostro prioridade Te espanco no anime Na sua modalidade César é bom pra caralho E isso tá normal Aprendiz pra mim é fichinha Ele sim que é o meu rival Ele é seu Deus Então chama ele pra te ajudar Pra ele pra me ajudar Sua vina fica Ele me ajuda Mas sua vina fica Deixa eu me levar pra te pular Deus vem para te pular Mas tem que trabalhar Então sabe que isso aqui é normal Chama o César Isso aqui é guerra de deuses Não é pra é um mero mortal Então sai no estouro CH era de bronze Do que o vender era de novo Suave parceiro Você não se destaca Deus semioferenda Você não é nada Deixa o seu afato alinhado Você não é Deus Você é um ramo com ego Entenda por que você não sei Quem abriu o mar foi Deus E não foi o cajado de Moisés Quem abriu o machado foi Deus Que abriu o cano do Dudu Foi o CH É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay da minha derrota Capa da replay tem que acontecer primeiro E não foi o cara Foi o corpo incapaz Desmente no espírito Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Repuíte Não seguir Não seguir disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra CMC Vira bloguense Chora no seu derrota Lá para os seus seguidores E não foi o cara Falta para o foco Falta para o foco Que o foco não sonhou Então volta para a câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz Então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Não sou a camisa 10 Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou o pinzadeiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro E bota aqui no time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo O que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E ser pacto de gangue Tira o papel do lado igual Bloods e Grips Pois o doutor dominando mano Quantos os beats Ou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um cat Não te bota no crento igual o beat Então só volta para esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a sede de vencer Igualzinho a beat no beat com o MC Sabe que agora eu faço beat E mano não é brancheira Faz a linha e metida Você lembra do rachite Para te ajudar na batalha Chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar Para sonhar na clama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota Você não chora Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau